Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje eu separei alguns produtos que eu testei Né, esses dias e gostei muito Então eu vim trazer pra vocês Mas antes de tudo, vou pedir pra você aí, ó Deixar o meu like Pra me ajudar aí na divulgação do nosso canal Se inscrever aqui no canal Se você for novo por aqui, é a primeira vez que tá me vendo Prazer, eu sou a Ju Seja muito bem-vindo, já chega se inscrevendo Pra tu não perder mais nenhum vídeo, tá certo? Não deixa de me seguir lá no Instagram É o blog, o underline, Pocahontas de Afinada E no blog é o www.pocahontasdeafinada.com.br Agora que eu já vendi meu peixe Vamos lá ver o que interessa Né, que é os produtinhos Que eu separei aqui pra vocês E eu vou começar com essa paleta aqui, ó Da Adapop Que foi uma paleta que me chamou Que me chamou a atenção pelas cores Né, eu comprei só por causa do verde E do azul Confesso que o azul me decepcionou Eu não consegui usar Ela não entrega essa cor aqui da embalagem Mas, né, enfim De resto, a paleta pigmenta super bem É muito, muito boa Fácil de se trabalhar Eu gostei bastante E é baratinha, né, gente? A gente não pode esquecer disso Que é uma paleta bem acessível Na loja que eu comprei tinha vários produtos da Adapop Tinha base, tinha primer Tinha iluminador Tinha muita, muita coisa Eu tô pensando em voltar lá Comprar outros produtos da Adapop Pra fazer um vídeo aqui pra vocês Só com produtos da Adapop O que vocês acham? Se vocês gostaram aí da ideia Clica aí no gostei Pra eu saber que vocês curtiram, tá? Então essa paleta aqui, ó Super aprovada Gostei muito A próxima coisa que eu vou favoritar pra vocês É o pó da Queen Esse pó aqui, gente Eu nunca tinha testado nada da marca Queen Esse pó aqui foi a primeira coisa que eu testei Eu nunca testei nem batom real E eu gostei muito da textura dele Ele tem uma textura bem fininha Bem fininha mesmo Olha isso Ele é bem fininho Ele sela bem a pele Ele deixa uma textura veludada Ele... Eu gostei bastante desse pó Gostei muito mesmo E ele é um pó banana finalizador, tá? Agora eu vou favoritar uma máscara pra cílios É difícil eu gostar de máscara pra cílios Porque eu gosto de cílios bem tá Né? Eu gosto de cílios bem... Bem grandes Bem volumosos E a minha queridinha da vida É a máscara da Eudora Turbo 5.0 Não troco ela por nada nessa vida, gente E eu comprei na Avon Essa máscara aqui, ó Que é a Crush Que é da coleção Color Trend Da Avon Comprei no site Estava em promoção Quase tudo lá no site Então eu fiz a Look Comprei algumas coisas O aplicador dela, gente É fininho É aplicador mesmo de máscara De... Alongar, né? Os cílios Ela pega bem O... Todos os... Os pelinhos, né? Dos cílios Ela alonga muito, muito, gente E eu tô apaixonada por ela Sério E ela é a prova d'água, tá? E eu sempre misturo Ela com a da Eudora, né? Porque ela alonga E a da Eudora faz aquele pá Que a gente ama Ainda da Avon Testei a base Matte Real Né? Também da coleção Color Trend Essa base aqui, gente Tá loucura Nói no Instagram Todo mundo testou Todo mundo usou Tem vários vídeos de resenha É... Eu comprei o marrom claro E comprei o bege médio, tá? Eu misturo as duas E fica certinho no meu tom Ela é uma base que deixa a pele bonita Porém ela é um reboco Um reboco sério, gente Um reboco real, sabe? Se tu gosta de ficar rebocada, amor Pode se jogar nessa base aqui Ela vem 25ml de produto E ela custa R$17,90 Eu comprei por R$17,90 Lá no site da Avon Tá? E eu gostei bastante dela Não fiz resenha Mas se vocês quiserem Eu posso trazer Ou em vídeo mesmo Ou lá no blog Ou mesmo no Instagram, tá? É só vocês me falarem aí Gostei muito da base Tem um preço... É bacana Porém ela só vem 25ml de produto Que é bem menos do que a gente Tá acostumada aí, tá bom? Então eu vi muita gente aí falando Ah, é uma base bem baratinha Que não sei o que Mas ela também é bem pequenininha Tá? É boa Sim É muito, muito boa Mas ela é bem pequenininha Cabe na palma da mão O bom é que ela cabe na NCC Cabe na bolsa Não faz muito volume Tá? É muito boa essa base Continuando em base Um lançamento lá na Beauty Fair Foi a base da Face Beautiful Que é essa aqui Gente, eu tô encantada com essa base O acabamento dela é muito bonito Ela deixa uma pele muito, muito bonita Ela cobre muito Pelo menos na minha opinião Eu que eu não tenho muitas manchas Que eu não tenho muito o que cobrir Só tenho olheira mesmo Então eu gostei muito dela Porque ela é uma base Que deixa a pele muito bonita Tenho resenha dela lá no blog Tá? E lá eu conto tudo Custo-benefício Aplicação Duração Textura Tá tudo lá no blog Pra vocês certinho Tá aqui, ó No box de informação Então depois desse vídeo Corre lá pra ler Tá bom? De cabelo, gente Eu tô usando muito Esse broto de bumbu aqui Da Embeleze Que dá força, né? E ajuda aí a fortalecer os fios E eu tenho um problema sério Com queda de cabelo Então eu tô usando pra ver Se fortalece aí os meus fios E tem um cheiro maravilhoso Sem falar que o shampoo Vitae Ele já lava o seu cabelo Dando aquela tratada nos seus fios, tá? Falando ainda de Embeleze A minha paixãozinha aqui do momento É esse aqui, ó Divino Liso Milagroso Porque ele deixa o meu liso Mais lindo ainda Ele deixa o liso assim, ó Bem lisinho Bem alinhado Tira o frizz Tem o capim santo E o gengibre na composição Tem um cheiro maravilhoso É... Ação de 3 minutos Liberado Então, filha Se joga nessa belezinha aqui, ó Que é mara Outra coisa que eu quero favoritar pra vocês Também da Embeleze É o Livin Eu tenho um problema sério com o Livin Porque os Livins Sempre pesam o meu cabelo Por ele ser bem fininho E esse aqui, gente Não pesa Sério, mulher Tô te falando Ele não pesa Ele é maravilhoso Eu sempre aplico ele assim, ó Burrifo na mão Aí eu dou aquela espalhada E vou passando assim no cabelo Eu nunca aplico assim Porque eu acho que pega em uma parte Não pega em outra Mas enfim Ele é muito, muito bom E ele é liberado, tá? Então você pode aí se jogar Que, né? Vale muito a pena E lembrando que vocês encontram Os produtos da Embeleze Nas grandes redes E também no embeleze.com E lá a gente tem cupom de desconto Pocca Rontage Afinada No final da tua compra Beleza? Então vamos falar agora de pele Eu tô apaixonada nesse hidratante aqui Da Nivea Ele tem uma textura bem leve Ele é um mousse Ele é um mousse mesmo, gente Quando você aplica Ele fica igual um chantilly Esse aqui é pra pele seca Extra ressecada Que é o de óleo de amêndoa Ele tem duração de 48 horas Só que a duração a gente não testou, né, gente? Porque a gente toma banho todo dia Não é verdade? Então a duração eu não testei Mas ele tem um cheiro de banho, sabe? De limpeza De gente limpa Um cheiro muito gostoso E eu sou apaixonada por ele Eu passo de manhã pra ir trabalhar E eu fico sentindo aquele cheiro de limpeza O dia inteiro no meu corpo E eu gosto muito dele Outra coisa que eu vou favoritar pra vocês É esse creme aqui facial diurno da Avon Ele tem filtro solar na composição E também tem elastina e colágeno Ele é leve e muito bom, tá? Mas eu ainda não tenho nenhuma opinião formada Porque vocês sabem, né? Produtos assim é a longo prazo Então assim que eu tiver alguma opinião aí sobre esse produto Eu venho contar pra vocês Mas a princípio eu já tô gostando Porque ele deixa minha pele bem macia E ele é muito levinho, sabe? Então eu já gosto muito dele Último produto, gente É esse demaquilante aqui, ó Da Queen Makeup A Queen, ela lançou aí alguns produtos de skincare Então tem esse demaquilante Tem o carvão ativado E tem o pré-make O pré-make eu não gostei muito Mas, né? Mas esse aqui eu gostei bastante Ele remove muito bem a maquiagem Ele promete remover a maquiagem E deixar uma sensação refrescante na pele A sensação refrescante eu não senti Mas ele remove muito bem a maquiagem Não deixa a pele com aquela textura repuxada Sabe? Com aquele jeito repuxado Não deixa Ele tem esferas de jojoba na composição E o Fred chegou aqui, ó Meu, na beça Ele tem esferas de jojoba na composição O cheiro dele Parece cheiro de produto de limpeza Me incomoda, né? Confesso que me incomoda Mas ele tira a maquiagem muito bem E não deixa a minha pele repuxada, sabe? Então é isso, meus amores O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E olha, o Fred, gente Dá beijo pra menina Dá beijo Beijo da Ju Fique com Deus Tchau